Jornal do Carniça. E atenção, primeira notícia, Carniça. Apresentadora, usa roupa com desastre. Decote. Decote em formato. Formato de tênis. 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 Não é tênis não, macho, é pênis. Pênis na Austrália. 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 Qual animal tem muito na Austrália? Zebra. Mais uma notícia, Carniça. Homem transportam. Transforma. É tem um acento no F, é. Homem transforma. Rouco. Rouco? Rouco. Rouco. Transforma ronco da esposa em moto. Motor. Motor de avião e vídeo virado. E vídeo vira? E vídeo vira. A, A e P. Não. H, P. Homem transforma ronco da esposa em motor de avião e diagonal. E video vira? Ipad. Hit. A, vira hit. É, me, me. O que é, um rit? Um rit, cê é um cara que canta aquela música. No nome desse cantor é a Risse. Jornal do Carniça. O quê?